Música É uma boa pergunta, né? O Sérgio Necropsia, sabendo a medicina legal, tendo conhecimento das lesões, das alterações que o corpo sofre no decorrer da putrefação, nos transtornos destrutivos, né? Transformativos. Esse conhecimento vai auxiliar na realização da necropsia dele. Então, tendo todo esse conhecimento, além de ser uma parte da formação obrigatória para poder exercer, para que tem esse tipo de conhecimento? Para que eu quero saber o que o juiz vai falar numa lesão, o que o juiz vai ver? Porque esse conhecimento, às vezes, pode auxiliar um médico que, às vezes, não reparou em alguma coisa e ele que está mais presente na parte tátil, física, em saber identificar uma lesão ou auxiliar num diagnóstico que, às vezes, um médico legista poderia deixar passar por estar fazendo documentos, relatórios e avaliando, não diretamente, com o auxílio dele. Então, ele vai utilizar uma técnica mais apropriada que facilita tanto o trabalho dele quanto o do médico legista. Acelera todo o processo e tem um resultado melhor no final. Então, é importante ter esse conhecimento todo para saber o que está fazendo. Senão, é como você pegar uma pessoa que tem uma extrema habilidade para tocar e colocar ela para fazer algum trabalho manual que não é tocada. Ele tem a destreza extremamente desenvolvida, mas para tocar. Vai fazer esse outro trabalho manual que requer uma destreza desenvolvida, mas é para outro tipo de destreza. E ele não vai se dar bem. Talvez ele tenha até alguma facilidade com o tempo em pegar aquela informação e aprender rápido por conta da facilidade que ele tenha. Mas, no começo, ele vai ter que penar um pouco para poder chegar em uma solução, demorar mais, sofrer mais, ter resultados ruins. E a medicina legal para o técnico, o auxiliar de necrópsia, é fundamental para que ele acelere o processo, tenha um aprendizado prático, acelerado também. O número de necrópsias que ele precisa fazer para conseguir atingir uma excelência fica menor, tendo conhecimento científico sobre o que ele está fazendo. A sala de necrópsia é um ambiente que, por mais higienizado que esteja, ele convive com múltiplos líquidos, secreções corporais, fatores contaminantes. E a própria necrópsia está com eles todos presentes ali. Então, a falta de EPI é um cuidado deixado para trás, não tomado, que pode trazer consequências graves. Há infecções, tuberculose, HIV, mesmo viroses que estão presentes nos pulmões, que acabam indo com secreções para o ar e acabam sendo aspirados. Então, se você não usar uma máscara, não usar um álcool de proteção e acabar respingando algum líquido, não usar uma luva e, às vezes, uma cutícula que está meio soltinha e entrar em contato com alguma secreção de alguém que tinha uma contaminação, você está se expondo a um risco desnecessário. Ainda mais num momento em que os EPIs são tão difundidos e existem tantas normas de utilização e tanta recomendação de uso, acaba sendo uma imprudência muito grande. Então, é fundamental o uso do EPI e acaba sendo, com o costume de usá-lo, fica até esquisito não usar. Você acostuma tanto que para fazer aquela atividade, para exercer aquele cargo, você está sempre com o EPI, que um dia que não tem o EPI, você não consegue. Você não tem o que fazer. Você tem que fazer uma adaptação, usar uma luva que não é padronizada, usar uma máscara que não é convencionalmente usada, você vai ter uma dificuldade para exercer o cargo, porque vira um modo automático. Você acaba se acostumando e se prevenindo de uma forma boa, você acaba melhorando o seu trabalho, o seu desempenho com os EPIs também. E aí